E aí, galera! Tudo bom? Provavelmente não tem ninguém assistindo nesse momento que a gente deu o ok. Então a galera vai estar entrando aí, você deve estar entrando nesse minuto agora, nesse segundo. Muito bem-vindo, inclusive. Oi, oi. Tem gente já? Conseguem ver aí se já tem gente entrando? Alô? Alguém? Não? Gente, alguém disse se vocês estão aí ou não. Alguém disse se tem gente... Tem gente. Tem gente. Três pessoas agora. Três? Ah, que sucesso! Tem quase... tem cem, ó. Tá aumentando. E aí, gente, tudo bem? Bom, como vocês podem ver, não sei se vocês conseguem ver, mas... Enfim, a gente tá aqui na Globo, tá aqui nos estúdios Globo, terminando de gravar novela, já nas últimas semanas. Com o coração assim, né? Tá acabando a novela. Ela ainda tá com metade do penteado do Jerusa, eu ainda tô com o penteado do Osório. Então acabamos de gravar uma cena super legal. Que vocês vão gostar? Pra vocês, vocês vão gostar. Relacionado ao fim. Que eu também... já até esqueci o que a gente gravou lá em cima. Você lembra? Eu não. Vou fazer a mínima ideia. Só assistindo pra saber. Mas então, a gente resolveu fazer essa live aqui com vocês pra falar um pouco sobre a novela, sobre essa reta final. Pra gente fazer brincar. Tem uma brincadeira aqui, que a gente fez, que é o seguinte. Pelo menos eu ouço muito, não sei você, mas eu ouço muito as pessoas falando. Pô, esse casal não existe mais na vida real, esse tipo de amor, esse tipo de romance. Nossa, demais. As pessoas vivem parando pra falar que é o romance mais bonitinho do mundo e que todos queriam o Osório. Você viu os tweets que eles mandam pro Valsir? Eu vejo. Falando assim, agora, o que eu vou fazer da minha vida? Você bota um cara, o Osório, assim, pra mim e eu quero um Osório e não tem, tipo. Não tem, ele não existe. Osório não existe. Hoje em dia tá difícil. Casal não existe. Tá ficando mais difícil. Aí a gente fez uma brincadeira aqui, que é o seguinte. Se Jerusa e Osório vivessem um romance nos tempos atuais, usariam foto de casal em aplicativo de mensagem? Ó, pra você que tá entrando agora. A gente tá fazendo essa brincadeira. Aí eu queria saber o seguinte. A gente vai responder, vai dar a nossa opinião, mas eu queria que vocês também dessem a opinião de vocês. Então, sempre que vocês acharem que for sim a resposta, vocês digitam um. Se for não, você digita dois. Todas as perguntas que a gente pode fazer. E aí a gente vai ter uma noção de se vocês acham que sim ou não. E aí, o que você acha? Se Jerusa e Osório... Usariam foto de casal em aplicativo de mensagem. Tipo o WhatsApp. É, tipo esse que você não podia falar, que você falou. Desculpa, não sabia. Sorry. Tô brincando. Eu acho que sim. Eu acho que eles usariam também. Mas assim, eu tô um pouco na dúvida. Pelo seguinte, eu acho que eles não fazem tanta questão de mostrar para os outros, assim, o amor deles, né? Ah, fazem sim. Você acha? O quê? O tempo todo. O tempo todo. Eles gostam de mostrar que eles se amam demais. Não, eles se amam. Que eles se admiram. Então, os dois. Para os dois. Mas assim, expor assim a situação... Entende o que eu quero dizer? Eu não sei. Isso eu tenho um pouco de dúvida. Eu super acho que eles adoram mostrar para todo mundo que eles se amam. Ah, porque Osório, você é tão romântico na frente de todo mundo, tá ligado? Eu acho que não. É, não. Eu acho que tem gestos de amor. Isso eu concordo com você. Mas você acha, por exemplo, que postaria... Sei lá, toda hora. Acho que tem uma pergunta aqui assim. Deixa eu ver. Vamos chegar nela. Vamos chegar nela. Aqui, ó. Se Jerusalém e Osório vivessem romance nos tempos atuais, vai ser sempre isso. E aí a gente vai mudar só o finalzinho da pergunta. Eles teriam Facebook de casal? Tipo, em conjunto, assim? Não sei o que você acha. Você entendeu agora para o que eu quis dizer? Ah, não. Porque eu acho que aí fica muita... Aí eu acho que talvez... Facebook de casal talvez não. Ó, Facebook de casal. Vocês acham? Sim ou não? Um ou dois? Um para sim, dois para não. O que você acha? Eu acho que não. Acho que de casal não. Uma coisa é ter fonte de canal no seu perfil, mas um Facebook... De casal não. Facebook de Osório, tá ligado? É, acho que não ia rolar. Acho que não ia rolar, não. Também acho que não. E aí, vocês acham o quê? O que a galera tá falando mais aí? Dois. Dois. Dois, que não, né? Que não. Tá. Na primeira deu mais o quê? Sim ou não? Hum, deu sim. Deu sim. Deu sim. Se Jerusalém e Osório vivessem um romance nos tempos atuais, fariam textão no Facebook declarando seu amor? Então, é isso que eu... Essa é a minha dúvida. Entende? Eu acho que eles fariam super. É essa a minha dúvida. Eu tenho dúvida disso. Porque eu acho que ele... Eu acho que ele realmente, pra ela, assim... O Osório com certeza faria. Não. Pra ela ele faria, assim. Pra ela, sabe? Tipo, pessoalmente. Poderia até ser... Mas eu não sei. Ele não é... Ele é um pouco tímido também. Entendeu? Não sei se ele é tão, assim, de tipo, gritar pras pessoas. É isso que eu tô... Essa é a minha grande dúvida. Eu acho que talvez sim. Talvez sim. Talvez sim. Eu acho que declarando seu amor. Eu acho que não... É, ele é um cara romântico. De vez em quando. Talvez ele fizeram, assim. Nossa. Com certeza. É a cara... Nossa, é a cara do Osório fazer o testão. Mas eu acho que ele faria mais uma carta. Eu acho que ainda é... Nossa! Uma cartinha bonitinha. Romântico à moda antiga. Aquele que vai no correio e ainda manda pro correio pra própria casa, sabe? Tipo, ele mora com a Jerusa. Só que ele não entrega pra ela. Ele vai no correio, bota no correio e entrega na casa dele. Que é pra chegar a carta. Pra chegar. Ela pegar e falar, nossa, uma carta de quem é? Ah, amor. Viu? Isso é uma prova de amor. Ah, isso é muito bom. Ah, essa é boa. Se Jerusa e Osório vivessem um romance nos tempos atuais, se chamariam com apelidos no diminutivo? Fazemos a palavra diminutivo. Eu não acho que eles chamariam apelidos no diminutivo, não. Gigi. Gigi. Não era tipo amorzinho. Vida. Meu pichuquinho, entendeu? Era tipo isso. É, eu acho que não. Eu acho que não. Acho que não. Acho que eles já se chamam de meu amor, né? Ah, eles são um romântico mais... Eles são um caso romântico mais clássico, sabe? Mais clássico, né? Acho que um fofuxo, uma coisa assim, não é muito a cara deles, não. O que eles estão achando aí? Agora eles acharam que não. Que não. E antes? Achavam que sim. No textão, sim. Próxima, próxima. Se Jerusa e Osório vivessem um romance nos tempos atuais, postariam fotos juntos todos os dias nas redes sociais? Não, essa não, vai. Não, todo dia não. Todos os dias? Não, gente. Toda semana sim. Todo dia não. Ah, era a exigência dela cada semana. E aí, o que vocês acham? Eles eu acho que... De vez em quando, né? Sabe por que? Eu tenho amigos que são assim, eles são, tipo, de postar só fotos juntos e tudo mais. Então, mas é porque hoje em dia inverteu alguns valores, né? Mais importante a foto do que realmente você ter o sentimento pela pessoa, né? Não só em relação a isso, mas várias coisas na minha vida. Por isso que a minha dúvida, eu tenho um pouco de dúvida disso, que eu acho que quanto mais você mostra, pelo menos hoje em dia, mais tá sujeito a dar errado. Quanto mais você guarda pra você... Eu também, nossa, concordo muito com isso. Eu acho que quando você guarda pra você... Hã? Pode ir pras perguntas. Pode ir. Não, já vou. Eu acho isso, eu acho que... Eu acho que, sei lá, eu deixaria mais guardadinho assim. É, eu também. Gente, mandem perguntas aí. A gente selecionou algumas aqui que já... Que a galera do G-Show já tinha anunciado essa live. Não sei se todos que estão agora nesse momento online já sabiam, mas... Já tinha uma galera que já sabia, já mandou umas perguntas, a gente tá com algumas aqui. Mas aproveita, mandem as perguntas de vocês aí também, que a gente vai tentar responder algumas. Então, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu escolher aqui uma aqui. Pergunta para a Giovanna. Para você. Meu Deus. Será que é Maria que tá em... M Giselda Santos. Pode ser Maria, de repente. Mariana... É. M Giselda Santos. Ela pergunta... Giovanna, você continuará na Globo? Pois amo muito sua atuação. Ai, que carinho. Muito obrigada. Então, a novela tá acabando. E eu tô, nossa, de coração muito partida por causa disso. Porque foi uma das melhores experiências da minha vida. Conhecer pessoas muito especiais. Ah, querido. Então, aí, espero poder continuar trabalhando muito tempo aqui. Porque é um lugar muito mágico, muito receptivo. E é isso. Tá nova, gente. É. Eu tô querendo voltar os anos aí, cara. Voltar umas casinhas. Tem muito, muito o que viver ainda. Muito o que fazer. Isso aí. Até eu fiquei com vontade de perguntar pra ela agora. Como é que é? E como é que é pra você? Como é que é pra você, tipo, no primeiro trabalho, assim, na Globo, já fazer uma novela de tanto sucesso, assim? Ter uma repercussão tão grande. Foi. Eu não esperava que fosse fazer tanto sucesso. Acho que você também esperava isso. Não. É. Assim, a gente não tinha noção de quanto poderia ser o sucesso. Mas por já ser o Valcy. É. E ser essa dupla do Valcy com o Jorginho é muito cara. Porque, assim, as novelas do Valcy sempre fizeram muito sucesso. Só que a gente tá vivendo, hoje em dia, num momento em que é pra manter a internet. Então, eu não esperava que fosse o estouro que tá sendo. E eu já cheguei e falei assim, ah, novela de época. Porque eu sempre fiz novela de época, sabe? Toda... Aí, de repente, a novela estourou e hashtag de Osório. E teve um dia no Twitter, não sei se você viu. Tava, tipo, em décimo lugar, Osório e Jerusa. E em décimo primeiro, Jerusa e Osório. Tava, tipo, se fosse a mesma coisa, tava lá em cima, sabe? Mas, enfim. É uma experiência muito diferente e muito legal, sabe? As pessoas sempre me param na rua perguntando, você é da novela do Candinho, sabe? É diferente. É diferente. Já acho que foi um trabalho muito especial, que tudo tá dando muito certo. Todo mundo se dá muito bem. É tudo feito com muito amor. Então, acho que... Passou muito rápido. Eu achei que passou muito rápido. E é uma novela longa. Oito meses é... Bem longa. Passou rápido demais. Passou muito rápido. Muito rápido. Isso. Bom, vamos lá pra uma próxima pergunta. Uma pra você, né? Vamos lá. Aqui, ó. Pergunta para o Arthur, de Larissa Castanholli. Como é fazer um papel romântico com uma atriz que é mais nova? E que terminou há pouco tempo, mandou a novela infantil, né? Que era uma menina... Que fazia uma menina inocente. Tia, o Arthur. Ela disse que tia. Muito obrigado, Larissa. Muito obrigado pela sua pergunta. Deixa eu reler a pergunta aqui. É. Então, eu acho que o que mais me surpreendeu na Giovanna, eu acho que foi a dedicação dela, assim, sabe? De ela estar sempre, tipo, com o texto muito, muito em pé, sabe? Na ponta da língua dela estar sempre muito entregue à cena. A gente tem que fazer isso, vamos fazer. Então, acho que isso me surpreendeu muito a maturidade que ela tem com a pouca idade que ela tem na vida real. Então, isso me surpreendeu. Não, é verdade, porque é difícil, né? A nossa profissão é bem complicada e, principalmente, assim, chegando numa emissora nova, com a amplitude que a Globo tem, com as possibilidades de convites que acabam surgindo. Para você se perder, é muito fácil, né? E ela não se perdeu em nenhum segundo. Pelo contrário, ela sempre foi crescendo. Eu senti um crescimento muito grande da primeira cena para essas últimas cenas. Então, queria até aproveitar e te dar os parabéns aqui. Poxa, muito obrigada. Estou toda... Não, para mim, cara, foi muito legal fazer. Foi muito legal. Eu acho que esse lance de idade... Eu sempre achei que idade não quer dizer nada. Eu acho que o que importa realmente é a maturidade da pessoa, a entrega da pessoa, a cabeça da pessoa. Acho que isso é o que importa. Tem gente muito mais velha que, enfim, não dá nem para você conversar. Então, foi uma experiência muito legal, muito legal. Acho que não teria nada que eu faria diferente. Se eu pudesse voltar, pediria para ser diferente. Acho que foi muito bacana. E eu acho que foi legal para ela fazer essa transição de uma novela infantil para uma novela pegar um outro público. Continua sendo uma menina inocente, mas com uma outra leitura, com um outro... Uma outra coisa, uma menina mais velha do que você fez lá. É, uma personagem totalmente diferente e para um público diferente. Agora eu conquistei de público pessoas que antes não me assistiam e tudo mais. E trabalhando com pessoas diferentes. Trabalhava com muita criança. Agora eu sou a mais nova, né? É mesmo. Na nossa turma eu sou a mais novinha. É, só perde só para o JP. E para outras crianças. É, só para as crianças. Mas dos adultos você é a mais nova. É, eu sou a mais nova. Então, oportunidade de ouro para aprender, garotada. A gente entra aqui e tem muita gente mais experiente. A gente tem que ser igual uma esponja. Tem que absorver tudo que é dado. Então, eu tentei aproveitar no máximo o que eu pude. E é mais que tá. É, é isso aí. Vamos para a próxima. Pergunta. A Cris Mazunaga, acho que é isso que fala, Mazunaga. Desculpa, Cris, eu acho que é isso. Ela pergunta para nós dois. O que gostam de fazer nas horas vagas? O que eu gosto de fazer nas horas vagas? Eu gosto muito de ir no cinema, ler livros e sair com os meus amigos. Eu acho que é o que todo mundo gosta de fazer nas horas vagas, né? É, ficar com a família. É, ficar com a família. Você, na quantidade certa de fora, você geralmente volta para a sua cidade? Você tá morando no Rio, né? Tô morando aqui, no Rio. É, eu tô indo, de um tempo pra cá, eu tô indo todo fim de semana para São Paulo, de volta para a minha terra. Minha terra? Estou em cartaz, gente, no teatro, Meninos e Meninas. Fala, fala. Momento jabá. Obrigada. Estou em cartaz, no Teatro Gazeta, no espetáculo Meninos e Meninas, sábados às 5 horas da tarde e domingos às 4 horas. Espero todos lá. Enfim, aí eu tô indo todo fim de semana para São Paulo. Tô curtindo bastante, fiz novos amigos. E é isso. Eu acho que, sei, com os amigos é o que eu mais gosto de fazer no meu tempo livre, sabe? Dar uma esvaziada de tudo. É bom, né? No momento, o que eu acho que o que eu mais gosto de fazer nas horas vagas é ficar em casa mesmo. Ficar em casa vendo série, tocando violão. Dormir. Dormindo. É porque agora vai entrar uma época mais pauleira de viagem, né? Que é a divulgação do disco, divulgação da música nas rádios, aí o lançamento do livro. Então vai começar. Tem que dar uma carregada antes. É, tô dando uma carregada na bateria aí, porque vai... Posso fazer meu jabazinho também, gente? Momento jabá. Tá, momento jabá. Seguinte, gente, dia 12 agora, sexta-feira, meu primeiro disco solo. Chega nas lojas, o nome do disco é o que te faz bem. Tá em todas as lojas do Brasil. O livro também, muito amor por favor, chega, a gente vai lançar na Bienal dia 2 e 3 de setembro. Parece que as senhas já foram distribuídas, se eu não me engano. É isso. E mais quem puder passar por lá e estiver por lá pra gente trocar esse carinho vai ser legal. Então é isso, vamos nessa. É... É isso, pega aí pra você ver. Olha isso, pessoas mandando vários corações pra gente. Ah, que legal. Manda beijo. O pessoal tá pedindo pra mandar beijo, mas são muitas pessoas pedindo pra mandar beijo. Vamos passando os nomes. Amanda, Vera, Maria, Amanda Duarte, Vera Maria, Edilene, Maria Silva, beijo pra vocês. Josiane Santos, beijo. Beijo pra vocês, vocês são muito carinhosos. Andréia, Edivânio, Mari Nilze, Jota, Joseliane Moura, beijos. Devanira. Assunção, beija. Lúcia Maria. Oi. Caliane. Nossa, eu não tinha descoberto o nome ainda. Érica. Deixa eu ver aqui. Muitas pessoas, muito carinhadas. Vamos fazer umas últimas perguntas aqui. Estou te gostando bastante. Vamos fazer umas últimas aqui. Mais duas perguntas e a gente finaliza, então. E essa pergunta é legal. Perguntou aqui. A mesma Cris perguntou. O que vocês aprenderam com os personagens? Essa é uma pergunta legal. Nossa, eu aprendi tanta coisa. Eu não sei. Não sei definir, mas... Os nossos personagens passam por uma situação que é muito complicada, né? Eles se amam muito e a Jerusa está doente e tem hora que ela fica muito bem, tem hora que ela fica muito mal. E mesmo assim, eles se amam e eles estão juntos. Eu acho que essa lição de companheirismo e positividade que eles passam, eu acho que é o que mais me acrescentou, assim, sabe? É, eu acho que o que me acrescentou mais além disso foi no lance do amor ao próximo. Eu acho que a gente perdeu um pouco aí ao longo desses anos. Então isso é olhar com mais carinho pras pessoas. Eu até escrevi isso num dos textos do livro, eu falo sobre isso. Eu falo que a gente não olha pro cara que vai entregar a pizza, a gente não olha pro cara que vai abastecer o carro, a gente vai na padaria, vai pagar alguma coisa, não olha. A gente passa pelas pessoas na rua, não olha. Então a gente parou, é como se existisse só a gente e as pessoas que realmente a gente conhece. O resto do mundo, eles não existem. A gente se transforma no nosso mundo, né? E ignora as outras pessoas que estão à nossa volta. Isso é realmente. Então isso, acho que foi o que eu mais aprendi, inclusive eu até escrevi isso no livro, porque foi uma coisa que eu peguei nesse, do personagem. Eu acho que o lance dele ser mais leve, mais divertido, não levar as coisas tão a sério. Eu acho que eu sempre levei tudo muito a sério, muito, nossa, eu sou muito focado, então tem que ser assim, se eu não fizer assim não vai dar certo. Eu acho que ele me deu essa leveza, que talvez de uns anos pra cá eu tenha perdido pelo lance de ter que trabalhar e ter que melhorar e sair de um trabalho pro outro, sempre buscar, eu acho que eu perdi um pouco isso. E com esse personagem eu acho que eu consegui recuperar um pouco. Então isso foi o que eu acho que eu mais aprendi. E a última pergunta, que eu também acho que é muito legal, que as pessoas perguntaram aqui, será que, a Carolina Moraes falou, será que, aqui ó, aqui, é, é, mas eu não vou fazer essa pergunta não, essa pergunta aqui, ela tá na maldade, agora que eu li a perguntinha dela aqui, essa aqui eu não vou fazer não, Carolina Moraes, mas eu vou te mandar um beijo. Beijo pra você. Agora deixa eu ver uma última pergunta então. As pessoas tão mandando muito coraçãozinho pra gente entender. Pergunta aí, vê se você acha uma pergunta enquanto eu vejo aqui. Vou ler os comentários enquanto você vê. Ó, a Paula Clênia, ela falou, que ela vença a doença, case e seja feliz os dois, e a sua avó, e tenha filhos. Ela botou esse comentário. A Lani Luzi, ela falou, foi o casal de namorados mais lindo de todos os romantos que já assisti. Um amor verdadeiro, puro e lindo. Obrigado. É que bonitinho, né, o comentário das pessoas. É, que é realmente um casal muito, muito puro, muito, muito sincero. Um amor muito sincero, isso é muito especial. Ó, o André mandou uma mensagem, fez um comentário pra você. Pra mim. O André Seco, ele falou, que moça bonita, ficou tão diferente de sua personagem na trama, o que só reforça minha admiração pelo ótimo trabalho de caracterização de reconstituição histórica da novela. Ah, muito, nossa, como é o nome dele, né? André Seco. Muito obrigada, André. Um beijo especial pra você. Achou alguma pergunta aí? Não, o pessoal só tá falando que a gente é muito bonito mesmo. Gente, obrigado. Tá, então é isso. A gente queria agradecer vocês que entraram aqui, convidar todo mundo pra assistir essa reta final da novela, porque a galera que já acompanha as novelas do Valci sabe que a reta final é muito especial. Então a novela foi muito bonita, foi muito alegre, divertida, com muito romance, muito amor. Mas esse final, gente... Esse final... Assistam, porque tá demais. Tá. Tá bom? Demais. Quer falar alguma coisa? Não, queria agradecer também a todo mundo que assistiu a gente aqui nessa live, que assistiu a gente, acompanha a novela, dizer aqui pra também acompanhar essa reta final, acho que é isso mesmo. É isso? É isso. Então tá bom. Gente, um beijo grande pra vocês, fiquem com Deus e acompanhem. Eita, mundo bom. Valeu. Obrigada.